Estamos então na revista Repórter X, encontrei aqui um grupo de jovens portugueses a residir em Orlicão, aqui na zona de Orlicão. Olá, como é que tu te chamas? Dora. Vais a Pelo Áudio Portugal hoje? Sim. Vamos ganhar? Vamos. Quanto? 4-0. É um exagero, não achas? É o que o teu coração diz? 2-0. 2-0. Tu, como é que te chamas? Mariana. Mariana. Qual é para ti o teu palpite? Acho que vamos ganhar 2-1. 2-1. Tu, como é que te chamas? Tênis. Para ti o resultado vai ser de quanto? 2-0. 2-0. E tu, como é que te chamas? Ricardo. Qual é o resultado previsível para ti? 3-1 para aí. 3-1. Hoje estamos em festa, mesmo que percamos o jogo. Claro. No mínimo o empate serve-nos, não é verdade? Sabem disso. Acham que o Irão é uma boa equipe? É para lá. Por favor. Ou aquilo que a televisão está a fazer passar, por ter um treinador português chamado Carlos Queiroz, que estão aqui a dar uma delegação de uma equipa melhor do que aquilo que é. Conhecem-lhe o Carlos Queiroz? Sim. Quem é o selecionador de Portugal? Sabem? O Fernando Santos. O Fernando Santos. Ah, isto são adeptos atentes. Ora, mostrem lá as vossas bandeiras. Como é que vocês vão fazer hoje quando o Ronaldo marcar um golo? Ele já marcou quadros. E se for outro jogador? Pode ser outro jogador. É igual. Claro. É português. Diz que seja português? O Paulo é português. Olha. Diz que seja Portugal a marcar? Querias deixar uma mensagem no Repórter X para os vossos amigos que estão lá a verem em casa? Eles são convosco. O que Portugal vai ganhar? Uma mensagem é tua. Ah, não somos hoje. Somos 11 milhões. 11 milhões. Fora aqueles que se duplicam com o pessoal estrangeiro, não é? Estamos na Suíça. Uma mensagem para os teus amiguinhos lá em casa. Está tudo bem. Está tudo bem. Nós vamos ganhar isto. Nós vamos ganhar. Já agora, qual é a tua localidade em Portugal? Aldeia. Tu? Alentejo. Alentejo. O Pierre do Mendes Braga. Alentejo. E eu, povo Adelanhoz. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Portugal. Olé, olé. Cantem aí um bocadinho o hino. Um bocadinho. Vá lá. Todos juntos, vale. Todos juntos. Todos juntos. Começa a comer, já que comece a comer. Todos juntos. E nós do mar. Vamos ganhar. Um futuro boete. Vamos lá. Vamos lá. Prontos, valeu! Viva Portugal! Viva! Obrigados, continuação. Divirtam-se! Estamos então na vanofia de Ornicon e podem nos seguir então no Facebook.